Em você, viver essa lenda chá Eu não sei viver, não vou saber Não vou chamar o seu amor Vai me matar Eu não consigo picar Sem o seu amor, não faz assim Volta bem, me ama Pois eu não mereço esse venho Não vou sofrer Não vou chorar O seu amor Vai me matar Próximo domingo, aquele é o forró desindicado Vá vendo o acordeão, puxada quente Vivo do acordeão E a lenda do arte Vai ser bom, vai ser bom Próximo domingo, aquele é o forró desindicado Vivo do acordeão, aquele é o forró desindicado Vivo do acordeão, aquele é o forró desindicado Vivo do acordeão, aquele é o forró desindicado Uma moça que o seu vale Alguma porta grande, nós vai ter que abrir Ou vai? Há um beijo que ninguém vai insistir Não vai, quando homem e mulher se deixam levar, é mais fácil viver, vai Abre estações, vai me ter que parar, para não morrer, para não morrer, esperando para voltar Para poder seguir, vendo vídeos na sonha, pois é só você, que se pode enfrentar o amor É, tá fácil, é, esse, é, esse A um achar assim, a gente se encontra, boa, alguma montagem, em algum lugar, boa Amém. A estação Onde tem que esperar A estação Esperando pra voltar Acomprecer Feliz pra sonhar Se a gente mora certo Onde se pode enxergar A estação Onde tem que esperar Com a mão da mão de Deus Esperando a sua volta Apobrecer Foi feliz na sua cara Porque só assim E se pode me percar No barulho No barulho No barulho No barulho O melhor forral do mundo Aqui Bora, velha Sousa Sei que você não me esqueceu O seu olhar Me esqueceu E o seu amor Nunca morreu E ainda sou Partido do seu viver Do seu viver Foi você que escolheu Que quer dizer Sentir fim Mas veja o que se arrependeu Pra que nós dois Ficamos assim Se existe amor Entre nós dois Me dizer não Até que se para O que passou se vê depois Estou aqui Para te abraçar E te amar Foram coisas Que a gente pode esquecer Acorda 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 Se não Para te abraçar Porque não E você Foi você que escolheu Foi você que escolheu Ficamos assim Ficamos assim Ficamos assim Mas veja o que se arrependeu Porque nós dois Ficamos assim Ficamos assim Ficamos assim Mas veja o que se arrependeu Se escolheu Pra que se arrependeu Não Lboi Feche as patas Que a gente vai te esquecer Acontece qualquer descansagem Por que não perder eu e você? Se inscreva no canal